Previsão do Tempo Região Nordeste São Luís do Maranhão terá céu com muitas nuvens e chuva. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. E a umidade relativa do ar ficará entre 95 e 55%. A cidade de Pombal, na Paraíba, comemora aniversário nesta quarta-feira com poucas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em 18 e a máxima em 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 80% a 30%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.